Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo, você sonhou com a aliança e quer saber o significado, momentos de amor eterno. Com bom pressagem, coisas boas chegando, esse é o geral, mas você tem que se lembrar do seu sonho, então se você lembra do seu sonho e quer saber o significado, se inscreve no canal, continua assistindo o vídeo e dê aquele seu joinha, porque assim você vai ajudar o canal a crescer e cada dia mais fazer vídeos para você. Sonhar com a aliança amassada, você estava sonhando com aquela aliança amassada, significa sorte no jogo, sorte no jogo, significa que você pode ganhar na loteria, se ganhar na loteria quiser me dar um pouquinho aí eu agradeço. Sonhar com a aliança de compromisso, significa que você vai encontrar alguém que vai te fazer muito feliz, é o momento que se você estiver solteira, alguém está chegando na tua vida. Sonhar com a aliança roubada, você tem a sua aliança roubada, significa traição, então é o momento para você prestar mais atenção nos seus relacionamentos e como você está tratando as pessoas. Sonhar com a aliança enferrujada, sonhar com a aliança aliança enferrujada, significa que você não está em sintonia com a pessoa que você está tendo esse relacionamento, algo ou a rotina está te atrapalhando, então é um alerta para você fazer algumas pequenas mudanças, cativar mais esse relacionamento, porque está aí dando aquela que não está em harmonia. Sonhar com a aliança quebrada, já sonhar com a aliança quebrada significa fim, fim de um relacionamento amoroso, significa que algo novo vai chegar e talvez um novo amor vai estar na tua vida. Sonhar que joga fora uma aliança, você estava jogando fora uma aliança, significa que você vai ter alguém, algumas pessoas vai estar se afastando da tua vida e vai entrar outras pessoas novas para o teu caminho, vai entrar na tua vida, significa que está fechando algum relacionamento e vai aparecer outro. Relacionamento que eu falo em geral pode ser amizade, pode ser coisas do trabalho, algo que está te fazendo saindo da tua vida e entrando novas mudanças, encontrando novos meios, novas pessoas que te façam bem ou em um relacionamento também. Sonhar que encontra uma aliança, sonhar que acha uma aliança, sonhar que vê uma aliança assim, achando uma aliança, significa bons momentos com alguém muito importante na tua vida. Encontrar uma aliança significa que novas pessoas aparecerão na tua vida, novos relacionamentos na tua vida. Sonhar que perde a aliança significa que grande amor está o seu caminho. Sonhar que perde a aliança significa que sua alma gêmea está chegando na tua vida. Então, coisas boas na tua vida, um novo amor, sonhar que vende uma aliança, está vendendo uma aliança, é sinal que novos acontecimentos vai acontecer, um novo relacionamento. Escreça os relacionamentos passados, tire aquele rancor da sua vida porque você vai amar novamente. Sonhar que ganha uma aliança, você está ganhando uma aliança, se você está casado, significa que o momento de um casamento, uma união estável, feliz. Se você está solteira, significa que vai ganhar uma aliança, uma pessoa amada vai aparecer na tua vida, você vai conquistar aquela pessoa que você tanto deseja, tanto quer. Sonhar com uma aliança de prata, sonhar com uma aliança de prata, significa crescimento pessoal, significa que se você estiver sem emprego, vai achar um emprego, vai ter uma promoção, significa que aquilo que você tanto queria vai acontecer, principalmente no campo de financeiro, é um ótimo momento para você e saiba que tudo que você veja valeu a pena. Sonhar com a aliança de ouro, sonhar com a aliança de ouro, se está solteira, um relacionamento, se namora ou é noivado ou alguma coisa, se namora vai vir um noivado, se tiver noivo, alguma coisa do tipo, ou tem um relacionamento, vai ter um casamento duradouro e novidades, momentos muito bons na tua vida. Sonhar com a aliança de presente, que você dava uma aliança de presente a alguém, significa que você não está sendo correspondido por aquela pessoa, você anda se sentindo assim, você anda se sentindo que não está correspondendo, alguém não te dá atenção, significa que você anda se machucando, é isso, significa que você quer mais atenção e carinho e você acha que essa pessoa com quem você tanto quer, não está dando isso, então é um momento de conversar com essa pessoa, colocar lá o que você tanto deseja, o que você tanto quer, porque essa pessoa não está te dando isso e você está se sentindo desvalorizado ou desvalorizada. Sonhar que dá aliança de presente é o momento de você se cuidar e se amar. Sonhar que compra uma aliança, você estava comprando uma aliança, significa que você pode ter que tomar cuidado com o que você fala, por exemplo, você conta seus sonhos para alguém, então você está contando aquilo que você tanto quer e essas pessoas que talvez você contem, não esteja torcendo tanto para você, é o momento de você cuidar também do seu dinheiro, não gastar demais, pois pode vir algum problema nisso, então não deixe nada atrapalhar os seus sonhos, saiba que você é capaz de conseguir aquilo que você quer, basta lutar e ir atrás. Sonhar com aliança no dedo de outra pessoa, você vê no seu sonho a aliança no dedo de outra pessoa, significa que algumas mudanças vão acontecer na tua vida, indica que você está precisando melhorar o jeito que você fala e veja como você pode superar aqueles rancores que estão te deixando mal, tire tudo que está te deixando mal e comece a viver uma vida maravilhosa, uma vida de paz, faça que sabe uma terapia, converse com um psicólogo, tira esses rancores dentro de você, viva sua vida com mais harmonia e alegria, sonhar com aliança no dedo, você estava sonhando com aliança no seu dedo, significa que bom presságio, significa que alguém vai se tornar o grande amor da sua vida, significa que pessoa próxima de você vai casar em breve também, vai vir um casamento muito em breve, mais um grande amor na tua vida vai aparecer, se está solteiro ou solteira, se está namorando, comente os bons nos seus relacionamentos. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, dê aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.